Olá, meus queridos, tudo beleza? Comigo está tudo bem. Estou indo na cidade vizinha, cidade de Nova Friburgo, assinar um contrato de uma compra que eu fiz de uma moto, de um consórcio. Eu sempre costumo falar aos meus vídeos, é muito importante nós pedirmos a Deus. E quando nós pedimos a Deus e confiamos, lógico que tudo tem o seu tempo e o seu momento. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Deus tem poder para isso, para fazer que as coisas acontecem da noite para o dia, de uma hora para a outra. Isso é fato, Ele tem esse poder. Mas pela lógica humana, tudo tem o seu tempo, o seu momento exato. Até o momento de Deus também. Há o momento de Deus estar nos abençoando, o momento de Deus estar nos ajudando. E eu fiz um consórcio e hoje eu estou indo lá para assinar o contrato para estar pegando a minha motoca. Logo mais, eu postarei aqui qual que é a minha moto. Alguns vão dizer, que moto é essa, né? Mas não vou dar spoiler, vou deixar para depois. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.